Olá, na edição desta segunda-feira do TVA Esportes, você vai conferir a CBF vence o Atlântico em Erechim e comemora o título de campeão da Liga Gaúcha de Futsal. No gauchão feminino, não teve pra ninguém. Selemaster de Uruguaiana levanta o terceiro troféu de campeã na temporada. E ainda, Viviane Jungblut vence tradicional travessia e Taparicá Salvador, 12 quilômetros em águas abertas. Bom dia, muito bem. A CBF vence o Atlântico por 4 a 1 em pleno Caldeirão do Galo e a conquista a Liga Gaúcha de Futsal de 2022. Foi um jogo com cara de decisão entre os dois melhores times do Futsal Gaúcho que você pôde acompanhar em sinal aberto aqui na tela da TVA. No final dos 40 minutos, a taça ficou com a equipe visitante, a ACBF, que assim chega ao 14º título estadual. São 11 conquistas da Série Ouro entre 1996 e 2015 e 3 na Liga Gaúcha de Futsal. Com tudo em aberto, após os 2 a 2 da partida de ida em Carlos Barbosa, a laranja abriu o placar aos 5 minutos por Pedro Rui. Foi o único gol de um primeiro tempo pegado de muitas faltas e passes errados. Após o intervalo, o Atlântico veio com tudo em busca do empate, mas quem marcou novamente foi a ACBF aos 4 minutos, mais um de Pedro Rey. Aos 13, aproveitando o momento de superioridade numérica em quadra, Rick reduziu para o time da casa. O vice-campeão da Liga Nacional reentrava na decisão. O técnico Tiago Raup apostou então no goleiro linha, mas a ACBF continuou bem postada em termos defensivos. Quando a bola passava, a jogada parava nas ótimas intervenções do goleiro Pedro Bianchini. Os minutos finais foram de tensão no ginásio. Em quadra, os ânibus chegaram a ficar exaltados. Houve expulsões dos dois lados. Bem pertinho do fim, Fernando e Eder Lima aproveitaram erros do Atlântico e confirmaram o triunfo da ACBF. Depois, foi só comemorar mais um título estadual, primeiro em pleno Caldeirão do Galo e mais tarde na chegada a Carlos Barbosa. A equipe da Selemaster de Uruguaiana conquistou neste final de semana o título de campeã estadual da Série Ouro de Futsal Feminino. Depois de conquistar o tetracampeonato estadual da Liga Gaúcha de Futsal e a Copa RS, agora as meninas de Uruguaiana festejaram o título regional da competição organizada pela Federação Gaúcha da Modalidade. O Selemaster foi o único clube que disputou os dois torneios. E o domínio foi absoluto. No sábado, pelas semifinais, vitória por 9 a 4 sobre as Leoas São Miguel de Charqueadas. Na decisão, no domingo, bateram por 3 a 2 as legendárias Delta de Rio Pardo. A Selemaster teve o melhor ataque com 86 gols marcados em 10 jogos. Foi campeã invicta, vencendo todas as 10 partidas realizadas na competição. Ana Clara Esteves, com 16 gols, foi a vice-artilheira do gauchão. A nadadora gaúcha Viviane Ingoblutz vence uma tradicional travessia Salvador-Itaparicá. Última prova do calendário brasileiro em águas abertas na temporada. A competição baiana é a prova de natação em mar aberto mais importante do país. O evento do sábado foi a edição 68 com a duração de 4 horas. A largada de 12 quilômetros ocorreu na praia de Gameleira, na ilha de Itaparicá, até a chegada na praia do Porto da Barra, em Salvador. No total, 180 atletas disputaram a prova principal, após a classificação no circuito baiano de águas abertas. Alguns foram convidados por critérios técnicos. O baiano Evaldo Valério e a italiana Raquel e Bruni, ambos medalhistas olímpicos. Viviane foi a primeira colocada na categoria Elite, chegando na frente de Bruni, em segundo, e da argentina Candela Giordanino, em terceiro. Além do troféu de campeã, a gaúcha recebeu um prêmio de R$ 10 mil. A gente faz um breve intervalo aqui do TV Esportes e seguidinha a gente está de volta. De volta aqui com o TV Esportes e para falar de tênis. Super Tênis RS define campeões de última etapa do ano, na última etapa do ano. Orlando Luz e André Guém foram à atração disputando o jogo de exibição. Santa Cruz recebeu a sexta e última etapa durante o final de semana com jogos disputados no Tênis Clube Santa Cruz. Além das partidas que foram realizadas nas categorias Sênior e Infanto, a etapa de Santa Cruz também contou com uma partida de exibição entre Orlando Luz e André Guém, além de uma clínica de tênis para os jovens atletas. O circuito retorna no próximo ano prometendo novidades. As premiações em dinheiro ultrapassaram R$ 125 mil na temporada. Muito bem, a gente vai encerrando o TV Esportes desta segunda-feira. Você pode também nos assistir ao vivo no site da TVE ou no Facebook. A gente volta amanhã ao meio-dia. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri